Capitólio vai realizar castração e microchipagem de cães e gatos, tanto de rua quanto domésticos. A ação será possível após a cidade ser selecionada para participar do Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos no Estado de Minas Gerais. De acordo com a CEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será assinado um convênio com o município para a realização das ações. A programação será divulgada após assinatura, que deve ocorrer em aproximadamente 60 dias. Para ser selecionada no edital, a cidade precisou atender critérios como possuir um programa de esterilização e microchipagem em execução, ter legislação municipal com políticas públicas de identificação animal e controle populacional, ter realizado o censo animal oficial e ter um Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal devidamente instituído. Além de Capitólio, também foram selecionados neste edital Patos de Minas e São Gotardo. Os três municípios irão receber um total de R$ 495 mil, proporcionais à estimativa da população de cães e gatos de cada um, o que deve proporcionar a castração de 2.500 animais. O programa beneficia, preferencialmente, os animais de rua, da população de baixa renda, tutelados por organizações não governamentais e protetores independentes, para o controle populacional e a diminuição do abandono e combate aos maus tratos. Os animais domésticos que receberem castração deverão ser microchipados e identificados, com a inclusão dos dados do animal e do tutor ou instituição de permanência no Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos.